Deram o impedimento Deram falta na jogada Eu não sei se ele apitou antes Ele apitou antes É, meio zoado mesmo Ele apita bem depois Pô A falta acontece aqui, ele apita quando o Aleph Manga Bota na frente, mano Pô, é esculacho mesmo Começa que o juiz se chama Graziani, né Pô Eu achei que ele tinha marcado antes, pô Aí ele faz assim, ó Ele fez isso aqui, tipo assim Botei o dedo no teu cu e rodei, filha da puta É isso que ele tá falando Pô, Aleph Manga Botei o dedo no teu cuzinho e rodei, doidão Volta É brincadeira Pô, o que é isso aqui, cara Vai mudar? Tá brincando Mas, pô, eu entendi o que ele Porra, dá pra entender Ele achou que...